VOCÊS SÍVÕOS! UÊ, DOS DIAS, AMADA! VIVA! Nem acredito, Sheila, que ele tá de volta, de presente, de aniversário pra Sheila. Voltei da Bahia. Ah, hein? Finalmente, hein, presidente? Ah, botaram a rede pra lavar, né? Eu só volto da Bahia quando boto a rede pra lavar. Isso assim é um... Quando é expulso, sai, sai, sai que a gente tem que lavar a rede. Mas tem carnaval já, já, né? Lava e já coloca no lugar de volta, né? Pra se aproveitar, né? E esse ano eu não fui na barraca Buraco da Velha. Como assim, presidente? Porque tem uma barraca lá, muito famosa, chamada Barraca Buraco da Velha, aberto 24 horas. Eu não vou nem perguntar o que é negociado nessa barraca, Simão. Ai, olha... Sim, mas eu voltei e já tenho aqui, para começar o ano, uma sonora de atestado. Como assim? Mas já vai meter o atestado? Você já volta e já pede o atestado. Pera. Vamos ouvir o atestado dessa mulher? Ah, não é seu. Não, não tá metendo o atestado de cara. Não, não, eu gostaria. Nem no Megali. Vamos lá, bora ouvir. Entra o próximo. Bom dia, doutora. Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Tudo bom. E aí, o que é que você tá sentindo? É, doutora, eu vim aqui hoje. É, pedi uma atestada aí de uns 10 dias, porque a senhora me deu uma atestada aí para me descansar uns dias em casa, porque eu tô muito cansada, estressada. Né? Aí eu queria uma atestada aí de uns 10 dias. Tem como a senhora me dá? A senhora trabalha em quê? Rapaz, doutora, eu trabalho, meu trabalho é muito pesado, eu trabalho esforçado. Aí tá cansada. É, aí eu queria uma atestada aí. E, mas, e a qual é a empresa que a senhora, a senhora, que o senhor documentou? Rapaz, eu trabalho no cabaré. Aí eu queria uma atestada aí de uns 10 dias para me descansar um dia em casa. Cabaré, meu irmão, no cabaré. Tem cabaré, senhor. Aí eu queria que a senhora passasse uma atestada nos 10 dias para me descansar um bocado em casa, porque eu tô muito cansada. E a senhora tem que entregar esse papel lá? É, uma atestada nos 10 dias. Aí tinha como a senhora me dar aí? Eu nunca ia se desmantelar aí, não. Mas é a primeira vez que eu tô vendo uma pessoa que trabalha em cabaré, eu vim pedir uma atestada aqui. Rapaz, eu vou me descansar um dia, que eu já tô tão cansada, doutora, tão cansada. Tá bom, eu vou lhe dar assim mesmo. Pra você tomar um fogo nesse... Obrigada, doutora. Hoje eu descanso. Tô louco, presidente. Olha, cansa, ué. Trabalhar em cabaré cansa. Cansa? Ainda mais se tiver escada. É. Hã? Ô, Simão, eu não esqueço do Clodovil. Cabaré com escada cansa mais ainda. O Clodovil falava, ah, isso daí, ó, trabalha deitado e descansa em pé. Isso é maravilhoso. Essa daí vai descansar em pé. Então, quatro dias, né, presidente? Eu gostei desse atestado. Vai. Dez dias ela pediu. Se a moda pega, hein. Ô, presidente, tem piada pronta pra hoje? Eba. Bolsonaro fugiu para Orlando. Que eu descobri hoje que fica em Orange County. No Condado da Laranja. Queiroz tá junto? Cadê o Viroz? Condado dos Laranjas. Ô, gente. Não, é pra cá. Esse condomínio que ele tá, tem 592 brasileiros. Deve ter laranja. Ah, sim. Que você junta com 592 brasileiros. Imagina. Sabe como chamam o condomínio, né? Então, na realidade, Bolsonaro está no Condado dos Laranjas. É. Como é, Carla? O condomínio? Condomínio? Cercadinho. Condomínio. Que é cercadinho, né? Delimitado lá e tal. É. Ô, presidente, e a Michele? Como é que é? Michele, senhora presidente. Você não viu Michele? Michele faz comercial de cosméticos. Pra pele não ficar rachadinha. É. É óleo de peroba, né? É óleo de peroba. Serum de peroba. É o cosmético serum, né? O serum agora, depois da Michele, tem que... Não, né? Tem que lançar o serum óleo de peroba. Peroba, é. Check-it. É pra pegar umas caras rachadinhas. Check-it. Sheila. Oi, presidente. Até me desconcentrei aqui, ô, Simão. E tem a Damares. Tem a Damares. Carota. Sim. Breaking News. Opa! Aqui tem Breaking News pra gente falar. Damares na cadeia pelo genocídio Yanomani é o assunto em destaque na internet. É grave. Já tem hashtag, já. Gente. Hashtag Damares na cadeia. Sério? Sim, tem. Já tem o hashtag Damares na cadeia. Meninos na papuda e meninas na colmeia. É, separa. É verdade, é. Não é? Aham. E no caso dela, Damares na cadeia, meninas vestem laranja. Orange is the new black. É. Né, Simão? Dos mares o menor. Isso. Ô, presidente. Meninas vestem laranja. Ouvi dizer agora. Orange is the new black. É. Ela tem que vestir laranja agora. Simão, a gente abriu falando de atestado. Megali não tá por aqui. Amanhã ele volta. Mas amanhã não tem Simão, é isso? Tem sexta-feira só, porque eu tô com espinhela caída. Hã. Nó nas peripas. Hã. E inflamação na prosa. Eita! A combinação. Atestado! Isso. Ah, por favor. Não, é isso. Simão, segunda, quarta e sexta agora, né, presidente? É, agora eu entro segunda, quarta e sexta, como todo cidadão normal, né? É isso. Ô, presidente. Que bom ter o presidente de volta. Bem-vindo. Que delícia matar saudade. Um beijo até sexta, então, Simão. Obrigado, menino. Tava com saudade de você. Também. Enorme. Hoje é aniversário da Sheila. Uhul! Aceito presentes, hein? Parabéns, Sheila. Obrigada, meu amor. E o que não revela a idade. É, né? Por favor, gente. Pra que isso, bobagem? Simão. É, o Sheila, é o seguinte. Depois de uma certa idade, não é mais aniversário. É adversário. Ah! É. Feliz adversário. Então.